Fala aí você, tudo bem? Pra você que tá entrando a primeira vez aqui no Me Conhece, eu me chamo Henrique Silva e esse é o meu canal no YouTube. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa as notificações pra você não perder nada, tá? Combinado? E já deixa o like aqui embaixo, hein? Deixa o like, hein? Gente, mais uma peça maravilhosa pra nossa coleção é essa camiseta que eu estou apaixonado. Gente, ela é muito fácil de fazer. E são pouquíssimas medidas que nós vamos utilizar, tá? O que você vai fazer? Você vai tirar a medida do seu busto, da sua cintura e do seu quadril. Entre essas três medidas, a maior que tiver é a que você vai utilizar pra poder iniciar a sua peça, tá bom? E aí você vai precisar da medida o quê? Do comprimento total da sua peça, tá? Onde você quer, porque você pode brincar com a modelagem, então você pode fazer o comprimento que você quiser, tá? E aí você vai precisar da medida das costas. Então você vai pegar uma fita métrica e vai tirar de um ossinho ao outro aqui da parte de trás, tá bom? Porque com essa medida aqui você vai calcular a altura da cava. Combinado? E aí o que acontece? Basicamente a altura da cava você vai descontar aí pra poder saber quanto que você vai fazer de carreiras circulares da sua camiseta, tá bom? Eu, assim como a regata branca, se você não viu, vou deixar o link aqui embaixo, eu padronizei aqui o decote. Então o afastamento do decote são de 20 centímetros e a altura da frente são 10 centímetros e das costas 5. Tá? Foi o padrão que eu fiz aqui dessa modelagem. E ela é legal, ela tem uma manguinha muito bonitinha aqui do lado, ela é maravilhosa. Eu sou apaixonado por essa camiseta, tá? O ponto é muito simples, é super tranquilo de fazer, então assim, de boa. Vamos falar do material? O que acontece? Eu atualmente, eu compro meu material e faço as minhas peças. Então assim, eu não tenho nenhum patrocínio, não tenho nenhum apoio de empresa nenhuma. Então assim, você que me segue, eu tenho um compromisso com você. É o que importa, tá? Então assim, ponto, tamanho, que é o pivô de tudo, né? Vai variar a quantidade de matéria-prima que você vai precisar, tá? Então assim, eu utilizei uma agulha de 2 milímetros e é aí que entra a sua criatividade a partir de uma peça minha. Quando você vai escolher o fio, é o seu momento de originalidade, é o seu toque especial. Então assim, como eu ensino modelagem, você pode utilizar qualquer matéria-prima. Do fio mais fino ao fio mais grosso, sem problema nenhum. Você pode utilizar fios grossos, lã, qualquer matéria-prima. Qualquer matéria-prima. De todo o conteúdo do meu canal. Só que isso vai variar de acordo com marca, de acordo com espessura, com agulha, tensão de ponta e o tamanho, tá? Eu utilizei aqui em média entre mil e mil e quinhentos metros de fio aqui. E eu usei uma agulha de milímetros, tá? Então assim, é um fio de espessura fina para média. Então você pode utilizar qualquer matéria-prima. Eu tenho esse compromisso com você e te dá um norte, tá? Mas a partir disso, em cima da experiência que você tem, tá? E que você vai adquirir através do meu conteúdo, você vai ter ideia de quanto você vai poder utilizar de matéria-prima. E até com experiências de outras peças que você já tenha feito, tá bom? Então eu espero muito que você consiga me entender de verdade. E assim, eu espero que vocês gostem. E se você gostou, não esquece de deixar um like, tá bom? De deixar um comentário dizendo o que você achou. E se você não me segue no Instagram, já corre lá para me seguir. É o Robert K. Crochê. Ok? Então é isso. Espero que vocês gostem. Boa aula! Com o meu desenho técnico em mãos, vou mostrar para você que a partir da maior medida, né? A maior circunferência do nosso corpo, nós vamos seguir de maneira circular até a altura da cava. E aí, qual é essa medida da cava? Lembra que eu falei com você que precisava da medida das costas? Então, a metade da medida das costas é a altura da sua cava, tá bom? Então, assim, a gente vai seguir fazendo metade frente e metade costa, tá? Por essa altura que você tirou a medida no seu próprio corpo. E aí, nós vamos separar o decote, que é um padrão de 20 cm de abertura e de 10 cm de altura para a frente. E a única diferença da frente para as costas é que nas costas a altura são de 5 cm, tá bom? E depois a gente vai pegar nessa lateralzinha fazendo as mangas aí, que você vai poder brincar aí e fazer o comprimento que você quiser. Então, como você pode perceber, é o padrão dessa modelagem, tá? E a gente vai começar agora pela parte inferior do nosso trabalho, tá certo? E aí, com uma grande corrente aí, eu vou iniciar o meu ponto, tá? Então, assim, eu vou começar com o primeiro Vzinho. Então, eu vou pular aqui 4 pontos. E na quinta corrente eu vou fazer aí um ponto alto, que já conta como meu primeiro Vzinho, ok? Vou fazer agora 5 correntes de separação, laço a minha agulha e vou pular agora 7 correntes de base, tá? Essa aí é para que eu consiga na oitava corrente fazer um outro ponto V. Então, eu faço um ponto alto, uma corrente e no mesmo ponto, um ponto alto novamente, tá? E esse vai ser o padrão da primeira carreira. Eu vou seguir fazendo 5 correntes, pulando 7 pontos e vou seguir. Lembrando que o meu ponto é múltiplo de 8, porém, para você conseguir fazer o seu trabalho, que você consiga dividir de forma perfeita, o ideal é que você duplique, né? Para que o seu ponto fique par. Então, caso você queira, é múltiplo, perdão, são múltiplos de 16, tá bom? Então, você segue fazendo aí um ponto V e 5 correntes, um ponto V e 5 correntes, até você atingir a maior circunferência do seu corpo, tá certo? E finalizei aqui a carreira e vou fechar aqui na terceira corrente com um ponto baixíssimo e já vou iniciar a próxima carreira. Então, eu vou inserir a agulha aqui dentro desse ponto V e vou subir agora 4 correntes. Então, são 3 correntes para subir, que correspondem ao ponto alto, e a quarta, que é o ponto do meu trabalho. E aí, eu seguiria agora diretamente fazendo o meu ponto. Só que aí tem um secreto meu aí, que eu gosto, que é o quê? Eu viro o meu trabalho do avesso e vou fazer o ponto agora por toda essa carreira do lado avesso. Porque aí eu consigo ter a mesma textura do começo ao fim. Então, assim, eu vou trabalhar agora 3 correntes e entre essas 5 correntinhas eu prendo com um ponto baixo. E sigo novamente, subo 3 correntes e repito o V. Só um adendo aqui para você que não conhece muito bem o meu trabalho. Como a gente vai trabalhar lá em cima, carreira agida e volta, é super legal a gente fazer dessa forma, porque a gente consegue ter uma textura única. Então, assim, você segue fazendo agora essa segunda carreira, que é a segunda carreira do meu trabalho. Essa é sempre assim. Um ponto V, 3 correntes, prende com um ponto baixo, 3 correntes e refaz o V. Então, a gente fazendo dessa forma, hora de um lado e hora do outro, você consegue aí um trabalho de textura única. Se você perceber, eu vou aproximar para você ver aqui. Eu sei que é preto, mas dá para poder conseguir. Dá para enxergar a diferença. Hora eu faço do lado direito e hora do avesso. E dessa forma, quando eu chegar lá em cima, que as carreiras vão ser dida e volta, eu tenho a mesma textura. Eu já percebi, eu já fiz algumas peças há um tempo atrás, que quando eu vesti e olhava no espelho, eu via a diferença de textura. Então, assim, dessa forma, você não vai ter problema algum, tá bom? Então, o ponto são só essas duas carreiras. Então, vamos seguir até o final e mostro para você como é que te dá continuidade. E chegando aqui no final, agora eu vou fazer as três correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha para poder dar continuidade ao meu trabalho. E aí, é muito simples. Eu vou inserir o ponto dentro do meu Vzinho, faço as quatro correntes, que corresponde aí o primeiro ponto do meu V. Vou virar meu trabalho do lado avesso novamente e aí eu vou trabalhar agora aquela carreira que eu segui lá embaixo. Então, agora eu vou fazer um ponto V, cinco correntes de separação e um ponto V. Então, vão ser só essas duas carreiras. Eu vou seguir fazendo dessa forma, hora, ponto V, cinco correntes e hora, ponto V, três correntes, um ponto baixo e três correntes. Até eu atingir a altura da cava, tá? Então, você vai tirar a sua medida e aí você vai descobrir aí até quanto você precisa fazer para atingir até a altura da sua cava, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo. Nunca se esqueça, sempre hora numa carreira direita ou hora na carreira do avesso até você atingir a altura da cava, ok? Então, agora eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer para fazer divisão e saber até quanto que a gente vai fazer a nossa altura da cava, né? Então, assim, quando eu falei para vocês que era necessária a medida, né? Ou melhor, a quantidade de pontos em números pares era exatamente por isso, ó. A partir disso, a gente vai agora dividir a nossa peça no meio. Nós vamos fazer o quê? Com a altura da cava em mãos, ou seja, sabendo qual é a sua altura da cava, você vai descontar a altura do decote das costas, que nesse caso são cinco centímetros. Então, por exemplo, se a sua cava, ela tem vinte centímetros, você vai fazer vinte centímetros menos cinco e você vai trabalhar agora quinze centímetros para poder fazer separação do decote e seguir fazendo os ombros aí, as duas partes. Então, muito simples. Você vai pegar a sua medida de cava, diminui cinco centímetros e é a quantidade que você vai fazer agora de carreira de ida e volta para posteriormente separar os dois ombros, do lado direito e do lado esquerdo. Então, assim, é muito simples. Essa aqui é a parte das costas. E aí, através dessas medidas, você não vai precisar tirar as medidas para frente, tá? Então, assim, você vai seguir agora. Você pode marcar com o marcador. Como aqui é uma amostra, eu consigo ter uma base melhor de saber a metade. Então, você marca aí a metade e você vai trabalhar aí o ponto de maneira normal. Sempre direito e avesso agora com os pontos aí e seguindo o mesmo padrão do ponto, ok? Até você chegar à medida necessária pela metade da circunferência. Aqui com o meu trabalho em mãos, só para mostrar o final, ó. É só eu virar o meu trabalho, faço um ponto baixíssimo aí nesse primeiro Vzinho, quando chegar no final, subo as três correntes, mais uma para virar e faço o meu V e vou dar continuidade aí ao meu trabalho e ao padrão do ponto até eu atingir a altura da cava menos a medida da altura do decote, que nesse caso, estamos trabalhando as costas, são cinco centímetros, ok? Então, eu vou dar continuidade ao meu ponto, sempre em carreira de ida e volta e agora só na metade da circunferência do meu trabalho. Então, eu vou seguir fazendo até eu atingir a altura para poder explicar para você como que eu faço a divisão do ombro, tá bom? Então, assim, já trouxe adiantado para você ver aqui e ter um pouco mais de noção. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou precisar centralizar o meu decote nessa parte aí para que eu consiga dar continuidade nos meus ombros. Então, eu vou colocar dez centímetros para um lado e dez centímetros para o outro, porque o padrão da minha peça são vinte centímetros, tá? Não só na frente como nas costas. Então, eu vou centralizar aí o meu ponto e vou colocar marcadores. Como aqui é uma amostra, eu vou fazer aqui, mas logicamente vai ser proporcional à medida do meu trabalho. Então, você coloca marcadores, fio de uma outra cor para poder marcar aí, a partir do centro, os vinte centímetros dividido. E aí, você segue fazendo o ponto, tá? Eu agora caí aqui na carreira de um Vzinho e cinco correntes. Então, eu vou seguir fazendo. E aí, quando chegar na marcação, digamos que tenha sido aqui, onde eu tenha marcado o meu ombro, é simples, é só você virar o seu trabalho, fazer um ponto baixíssimo, subir aí as quatro correntes e dar continuidade no seu trabalho até você agora terminar esses cinco centímetros do ombro, tá bom? E aí, você vai fazer aí o outro lado, vai arrematar, fazer o outro lado do ombro, que aí você vai servir de base para quando você for fazer a frente, você vai fazer a frente com a mesma quantidade de carreiras, só que aí já vai servir essas costas como base para você fazer a emenda do ombro, tá? Que aí evita a costura, o acabamento fica bem melhor, fica bem mais limpo, tá? Então, assim, eu vou seguir agora fazendo aqui até finalizar meu trabalho para que eu consiga fazer os dois lados iguais. Só uma dica, você mediu os cinco centímetros, você já vai ter noção de quanto de carreira você vai fazer. Então, assim, para você conseguir fazer a frente, é muito simples. Por quê? Nesse meu caso aqui isolado, eu vou tentar mostrar para você, sabe que com tudo, com tudo preto é difícil? Então, aqui, eu separei os vinte centímetros do decote. Então, assim, aqui, nesse exemplo aqui, eu fiz dois grupos, né? Da altura do meu decote das costas, né? E aí, o que acontece? Eu, sabendo que são dois para as costas, eu vou saber que para frente é o dobro. Então, na hora que eu for fazer a frente, né, para emendar a frente com as costas, eu sei que são quatro, porque automaticamente o dobro de cinco são dez. Então, assim, você tirando a medida da parte das costas, você sabe fazer a parte da frente. Então, assim, você vai fazendo... Eu vou arrematar aqui, vou fazer o outro lado, e já trago para você, para você entender como é que a gente vai fazer a parte da frente para poder emendar o ombro da frente com o ombro das costas. Tá certo? Já com o meu trabalho adiantado, eu vou deixar aqui um... Vou fazer um ponto aqui no meu fio para poder agora trabalhar a parte da frente, tá? Então, assim, eu vou através desse pontinho que eu vou inserir a agulha no outro lado ali do meu trabalho, pego aquela laçadinha já para poder dar início a minha peça e dar continuidade aí ao padrão do meu trabalho. Nesse caso da miniatura, eu vou explicar para você por quê. Como eu falei, você vai fazer agora a mesma quantidade que você fez na parte de trás. Só que a única diferença vai ser o quê? A abertura do decote. Então, você segue fazendo o padrão do ponto, né? Por exemplo, nesse exemplo, eu utilizei aqui três grupos, né? Foram seis carreiras que eu fiz para as costas nesse exemplo isolado. Para o meu ombro, eu utilizei duas carreiras. Então, para a minha frente, eu vou utilizar quatro. É só isso. Então, eu já sei que nessa parte da frente, eu só vou trabalhar aqui esse primeiro grupo e depois eu vou separar os ombros fazendo aí dois grupinhos em cada lateral, tá? Em duas carreiras, né? De pontos, né? Dois blocos de pontos. Então, assim, é muito simples. Você fazendo junto comigo, eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade alguma para produzir, tá? Então, eu vou adiantar aqui o trabalho e vou mostrar para você como é que eu faço a emenda do ombro. Então, já finalizei aqui um dos ombros, só que aí agora eu vou para a última carreira. E é nessa última carreira que a gente vai poder fazer aí a emenda, tá? Lembrando que existe uma grande diferença entre emenda e costura. E esse é o diferencial do seu trabalho e que vai fazer com que o seu trabalho fique limpo, tá bom? Então, assim, eu vou trabalhar aqui a última carreira, né? E eu vou emendar, tendo em mente, que a gente vai emendar somente os pontos V, ok? Então, eu viro o meu trabalho aqui para poder fazer a emenda, faço aqui um ponto baixíssimo, que é assim que a gente faz toda a carreira de volta. Eu vou virar aqui do avesso para poder facilitar aqui na hora de emendar, ok? Então, assim, eu virei aqui o meu trabalho para poder facilitar na hora da emenda. E é muito simples, eu vou subir aqui três correntes apenas. E aquela correntinha que fica no meio do V, eu vou transformá-la em um ponto baixo. Então, eu vou inserir minha agulha lá no ombro das costas e faço um ponto baixo. E é só isso. Laço a minha agulha, volto para o ombro da frente que eu estou trabalhando e faço aqui um ponto alto emendando o meu trabalho. E é só isso. Então, assim, em cada Vzinho desse, você vai emendar. E é só isso a emenda do ombro. A parte, entre aspas, mais difícil seria essa. Então, assim, daqui para frente agora é tudo tranquilo. Sigo fazendo o meu ponto. Nesse meu caso, três correntes, um ponto baixo e três correntes. E, novamente, eu faço um ponto alto. Em vez de fazer uma corrente, eu vou lá no ombro das minhas costas, insiro a agulha lá no meiozinho do V, faço um ponto baixo e laço a minha agulha finalizando aqui o ombro da frente. E aí, o que acontece? Você pode arrematar para poder fazer o outro lado. E já está emendada a sua peça e já está tudo certo. E aí, você consegue agora fazer o outro lado, emendar e fica tudo certo o esqueleto da sua peça. Porém, eu vou aproveitar que o fio já está aqui na lateral, na altura da cava, e já vou mostrar para você como é que eu faço agora para poder dar seguimento à manga no meu trabalho. Então, assim, é legal porque evita mais emenda de fio. Então, agora eu vou mostrar para você como é que eu faço essa manga aqui, que você pode alongá-la e fazer o quanto você quiser. Ok? Dando continuidade aqui à cava, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, lembrando que eu vou trabalhar em toda a lateral desses pontos altos, desses Vs que ficaram na lateral, faço as quatro correntes e trabalho um ponto alto finalizando o primeiro V. E aí, eu vou seguir o mesmo padrão de ponto. Três correntes e no próximo V, eu prendo com um ponto baixo. E aí, dessa forma, eu sigo por toda a circunferência. Três correntes e no próximo faço um V. Então, assim, eu vou seguir dessa forma, que é o que vai facilitar o meu trabalho, até para que o ponto se encaixe, né, na parte da manga. Vão ter algumas alterações, mas é super tranquilo, é pouquíssima. Então, assim, você vai seguir fazendo de forma circular por toda a cava, ok? E aí, chegando no final, eu vou explicar aqui o truque para a gente dar continuidade aí à nossa cava, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer agora a próxima carreira, só que essa próxima carreira tem uma diferença. Eu vou continuar virando o meu trabalho hora do direito, hora do avesso. Então, eu vou subir aqui as quatro correntes, vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui o ponto alto do Vzinho aqui do ponto. Só que tem uma diferença. Agora, a gente não tem que fazer cinco correntes. Nesse caso, eu vou fazer só quatro. Por quê? Essa distância da cava, ela é menor do que os oito pontos que a gente precisa fazer aí lá na base do nosso trabalho que a gente fez de maneira circular. Então, é só essa a diferença. Eu vou trabalhar agora quatro correntes entre um V e o outro. É só isso. Então, eu volto agora essa carreira toda e eu vou dando continuidade por quantas carreiras eu quiser fazer essa repetição. Você pode finalizar ela com uma manga pantalona, uma manga reta até o final. Então, assim, nesse meu caso, eu fiz duas repetições. Ó, eu fiz aqui duas repetições e finalizei ali com uma carreira de ponto baixo e uma carreira de tombadinho, ok? Que é um ponto que eu utilizo muito pra você que me segue e conhece o meu trabalho. Sabe que eu uso bastante desse acabamento. Então, assim, basicamente é só isso. E esse acabamento que eu fiz na manga é o mesmo que eu fiz no decote e é o mesmo que eu fiz lá na base do meu trabalho, lá na parte inferior da minha peça, tá? Então, todos eles eu fiz dessa forma. Sempre aí uma carreira de ponto baixo e uma carreira de tombadinho, ok? Então, assim, eu vou finalizar aqui e vou mostrar pra você a partir lá da parte inferior da minha camisa, né? Como é que eu faço ali pra poder fechar o meu trabalho e explicar pra você como é que eu faço o acabamento dessa minha peça, ok? Então, você vai finalizar ali e você vai fazer o outro ombro tranquilamente, ok? Caso você tenha alguma dúvida é só retornar o vídeo e assistir de novo. Então, eu vou explicar pra você agora como é que eu faço esse arremate. Aqui, com a minha peça em mãos eu vou fazer o quê? Com o auxílio de uma tesoura eu vou fazer o quê? Eu vou contar aqui sete pontos que correspondem aí à separação do meu trabalho e aí, um pouquinho mais pra frente você corta aí com a tesoura e aí você vai desfiar essa correntinha, vai desmanchá-la com o auxílio da agulha de crochê ou com a mão mesmo, tá? Você vai desmanchando essa correntinha até você chegar aí no sétimo ponto pra que você consiga fechar o seu trabalho deixar ele ali, meio que em stand-by, né? pra que na hora que você for fazer o acabamento você consiga arrematar e aí você não perde a parte ali o fio da meada da parte inferior da sua peça, ok? Então, assim, você vai desmanchando até chegar no sétimo e aí você vai lá deixa aquela laçadinha ali sobrando, ok? e aí você vai lá embaixo onde você deveria fechar com ponto baixíssimo e vai fechar com ponto baixíssimo então você vai pegar essa laçada vai trazer por dentro e vai aí fazer como se fosse uma correntinha pra finalizar seu trabalho só isso quando você for vir agora com a carreira você vai pegar agora o seu fio da meada vai fazer aí uma correntinha e vai pôr pra fazer agora uma carreira de ponto baixo então agora pra poder você fazer essa carreira de ponto baixo você vai trabalhando aí os pontos e já vai prendendo e arrematando então não vai ter perigo de soltar, de sair não vai ter porque você vai fazendo ponto baixo e vai prendendo esse fiozinho entre o ponto então assim, não vai ter perigo algum de desmanchar, de perder não vai ter problema algum, tá? você pode seguir fazendo aí numa boa costuma ficar um pouquinho frouxinho aquela lateral ali então na hora do acabamento você tem um pouco mais de atenção ali pra que não fique tão desproporcional isso acontece, tá? mas isso acontece até com o próprio ponto baixíssimo se no começo você fechar o seu trabalho tá? eu costumo não fechar a minha primeira carreira porque às vezes o ponto pode você pode ter problema com a correntinha com a quantidade da corrente ela pode ceder e seu trabalho ficar muito grande ok? então assim finalizei toda a carreira de ponto baixo e agora eu vou seguir fazendo a carreira de tombadinho lembrando que eu tô explicando pra você caso você tenha entrado aqui pela primeira vez mas assim a maioria dos meus trabalhos eu utilizo esse acabamento tá? eu gosto bastante então você faz ali um ponto baixo sobe três correntes e faz um ponto alto dentro do ponto baixo e aí depois de finalizado esse ponto alto você pula aí três e no quarto você faz um ponto baixo e fecha seu tombadinho então eu vou seguir fazendo por toda a circunferência dessa forma subo três correntes faço um ponto alto no ponto baixo pulo três pontos de base e no quarto fecho com um ponto baixo então assim segue fazendo isso por toda a circunferência faz pelo decote na cava então você vai fazer por todas essas aberturas do seu trabalho você vai fazendo dessa forma ok? eu sempre deixo claro que é oportunidade pra você aproveitar da sua originalidade pra fazer algum outro acabamento então o acabamento é algo muito pessoal tá? então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado é uma peça super fácil de fazer a explicação dela ficou super dinâmica eu tenho certeza que você vai conseguir fazer ela facilmente se você gostou não esquece de deixar um like aqui embaixo comentar bastante e não deixe de fazer essa peça se você fizer me manda lá no Instagram valeu? é arroberguicrochê aproveita pra me seguir lá tem muito mais outros conteúdos voltados pro nosso assunto aqui do crochê valeu? é isso muito obrigado e até a próxima videoaula